O Falcatrua teve um papel importante agora em recentemente. Eu queria que você falasse mais quais eram as comunidades que a mulher, qual foi o caminho, o que tinha, o caráter, o que a gente falou. Tá. A gente falou, né? Pode falar, a gente... Vocês meditam, né? E botam para lá. Exatamente. A aula. O Falcatrua começou com uma vontade de exibir filmes, mas não era uma vontade de um cinecubista de verdade. Não é comendo? Tá. Não vou poder dizer que eu não disse nada disso depois, né? Mas não era uma vontade de cinecubista no sentido de o cinecubismo ter alguns objetivos muito específicos. A gente só queria a mesma coisa. Exibir alguns filmes, a gente não estava vendo particularmente, mostrar para outras pessoas. A gente vê que talvez aí esteja a raiz do cinecubismo mesmo, né? Mas o movimento cinecubista, a gente já tem valores e objetivos muito... Que é no final de cada sessão comentar um debate... Não sei, e tentar aparelhar o público para ver as obras, para a difusão de certas obras. E a gente não tinha esses objetivos até políticos, até, enfim, ideológicos. Mas, de certa forma, a Cláudia começou dialogando com essa tradição cinecubista, porque uma das ideias era, inclusive, usar um espaço no Teatrim, Metrópolis, que foi onde foi o histórico... Um passeio histórico, os Rebos Metrópolis, e a ideia era um pouco ressuscitar aquele espaço como um espaço de exibição. Então, a gente tinha essa consciência histórico e, de certa forma, fazia referência a essa tradição. Tanto que o nome original do projeto era o videofundo digital Metrópolis. Mas, aí, vocês começaram... Vocês tiveram problemas... Acabou que a UFIS teve problemas... Por conta das exibições do Papadinho, começaram a polemigar demais. Se você falasse um pouco disso, porque, mesmo que seja recente, muitas pessoas não sabem. Fica como uma lenda urbana, sabe, Paulo? Fica como uma lenda urbana. Fica conversando com outras pessoas... É... Porque eu vi, também, o que vocês falaram... A gente viu isso e, depois, as grandes, que começaram a polemizar... Não poderiam... Não poderiam ter vivido. Então, falar um pouco disso, desse histórico do Papadinho... O que que aconteceu... E o que que vocês transformaram hoje? Na verdade, a gente sempre exibiu coisas que não poderiam. O cicloismo, em geral, é trabalho exibindo coisas que não pode, porque... Se você for ver pra um lado da lei... Você é proibido de reproduzir essas coisas sem autorização das coisas e tal. A gente desvia coisas que a gente... Especialmente não poderia... Desvia coisas que não foram lançadas. A gente tem hipóteses desautorizadas e tal. Mas o Kurtz agora, no contrário, que ele estava exibindo um filme da lei... Ele também não poderia fazer isso. É tipo, que vocês já começam a pensar assim, então? Isso não é. Mas, por outro lado da lei... Por outra ótica... Na verdade, isso tudo é mais do que permitido, né? Por questões do direito à cultura, direito a acesso ao conhecimento e tal. E, enfim, as coisas a gente se viu muito jogado nesse... Nessa tensão, assim, né? Pode por um lado, não pode por outro. E a polêmica foi muito essa. Entre poder e não poder, que eu vou me seguir. Isso. Porque, na verdade, a nossa intenção era simplesmente exibir mesmo. E... Mas isso aconteceu. Demorou a acontecer. As sessões já estavam bem... Eu não... Eu lembro de um... Da sessão... Acho que a que deu problema foi o Fahrenheit. Tinha umas 400 pessoas, eu acho. O Fabrício falou que tinha mais. O Fabrício falou que tinha mil. Não, eu tô tentando... Depende que pra quem você perguntar. Mas tinha muita gente. Eu estava nessa sessão. Tinha muita gente. E você vê... Ainda não tinha nenhuma polêmica expressa nas mídias. Eram coisas que já reuniam muitas pessoas. Eu achava isso porque elas fossem bem descompronçadas mesmo. Elas fossem muito... Na verdade, nós não tínhamos uma educação. Tinha uma última intenção maior e tal? Não era só para... Não era. O Falca Cruz... A exibição era exibição. Ah, não. Em si, vamos definir. Quando a gente planejava essas pessoas, tinha muita discussão. A economia porque... Realmente você pode levar e pensar várias coisas a respeito disso. Tinha pessoas que estavam mais envolvidas com a discussão de dirigir doutoral mesmo. Ah, tá. Da pirataria como uma ideologia. Eu, particularmente, gostava mais da ideia do cinema. Como... Como um espetáculo. Como você exibir filmes em determinadas condições. Altera o sentido dos filmes. Como o cinema cria um espaço de convivência. Então eu queria poder postar isso. E mostrar e tal. Mas... A gente internamente sempre teve muitas discussões acerca do que a gente estava fazendo. Não era leviano, assim. Mas quando deu o processo, foi um susto. Mas a gente estava preparado para dialogar com aquilo ali. A UFSS que não estava. E no fim das contas, o processo foi em cima da UFSS. E aí o Reitor não sabia o que fazer. E... E a procuradoria da UFSS não sabia do que estava falando. E até hoje não sabe. E o problema foi muito pouco isso. Assim... Para nós... O problema principal foi a nossa falta de diálogo com a instituição. Porque a gente tinha pacientes que ajudavam todo o fazendo. Tinha consciências, na verdade. Porque, nas contas, aquilo ali era um campo de discurso até para a gente. De coisas que estavam sendo construídas. E... Mas a UFSS não. E a nossa inserção aqui era muito complicada. Por conta disso. E hoje? Qual... É... Qual está dando? Qual está dando? É que na UFSS ele está meio parado, né? Por causa das pessoas que estão fazendo outras coisas. E que estão lutando em outros lugares. E... É difícil manter a coisa aqui. Até porque ainda tem uma tensão muito grande entre a gente e a universidade. Mas... A gente está... A gente foi fazendo coisas... Pontuais, sabe? A gente agora está participando de uma exposição lá no Centro Cultural Maria Antônia. Na UFSS. Que até o... Aí no final de maio vai ter uma oficina. De agrovento e fico ou não. E uma mostra de fico fantástico lá. Aqui em Vitória, no final do mês, deve ter a mostra da Itinerância do Brasil. Que eu não sei onde vai ser. E... Até maio é isso. A gente está fazendo... Tem essa coisa das sessões, mas essas sessões qualquer um pode fazer, né? Eu acho. Eu gostaria, na verdade, de ver outras pessoas com as sessões públicas e tal. E... E utilizando o nome do calcateua? Pode utilizar. Não tem nenhum problema com isso. É um nome que não inspira muito respeito. Não tem nenhum problema com isso. Obrigada. Obrigada. E aí...